Se você é daqueles que vasculha tudo no YouTube, atrás de informações sobre o seu próximo destino, fique aqui que você vai saber o que não te contaram sobre Morro de São Paulo. Se você está aqui assistindo esse vídeo, é provável que já saiba que Morro de São Paulo é uma vila que fica na ilha de Tinharé, a 60 km de Salvador em linha reta, que por aqui não circulam carros, que o acesso se dá por barco ou avião, e que existem muitas ladeiras. Neste vídeo eu vou te mostrar o que eu descobri chegando aqui, e que talvez possa ser útil para você que certamente está pensando ou planejando em vir para cá. Uma das coisas que as pessoas mais comentam quando chegam à ilha de barco, é sobre a dificuldade de subir a ladeira que liga o pier até a vila. Por tudo que ouvi falar, confesso que imaginava uma subida muito mais difícil do que na realidade é. A escadaria tem 45 degraus, possui corrimãos e você consegue percorrer o trajeto rapidamente, mesmo se estiver levando uma mochila nas costas. Já se sua bagagem for muito pesada, é melhor contratar o serviço de carrinho de mão, chamado de Uber aqui na vila. Aliás, você verá carrinhos de mão o tempo todo, inclusive carregando pessoas, que certamente estão com alguma dificuldade em se locomover. Os carrinhos são tão presentes em morro, que você vai encontrar até como souvenirs nas lojinhas. É praticamente um símbolo de Morro de São Paulo. E por falar em lojinhas, se você é daquelas pessoas que não volta para casa sem comprar muitas lembrancinhas, a dica para quem quer economizar é trazer dinheiro vivo para isso, já que as lojas oferecem bons descontos para quem optar por esse meio de pagamento. De resto, você consegue comprar qualquer coisa na ilha, usando cartão ou Pix. Mesmo que você esteja numa praia bem distante. O único inconveniente é que nem sempre o sinal de internet móvel vai permitir fazer transações com o celular. Então, carregue sempre um cartão. Provavelmente você também já sabe que aqui em Morro existe a maior tirolesa instalada em uma praia do Brasil. São 52 metros de altura, mais ou menos equivalente a um edifício de 3 andares e 340 metros de comprimento. Para aqueles que têm curiosidade de saber como é chegar no final do percurso e se é segura, parece que ela não é tão veloz na descida e que a região do mar onde ela acaba pode não dar pé dependendo da altura da maré. Mas fique tranquilo que terá alguém lá lhe esperando para te desprender dos cabos e te encaminhar até a praia. E para quem se pergunta, será que é seguro? Aqui é onde o cabo da tirolesa fica amarrado. E parece sim que ela é bastante segura. Por aqui, o contato com a natureza não se faz apenas no mar e nas sombras dos coqueiros. Morro de São Paulo surpreende pela quantidade de gatos que convivem tranquilamente entre o movimento dos turistas e de saguís que você verá trilhando os fios de energia no centrinho da vila ou nas árvores em frente à terceira praia. Eles são tão gentis que fazem pose para as fotos. Mas nem toda a natureza aqui é tão amigável. Aqui na quarta praia, quando a maré está alta, ela acaba encobrindo os arrecifes e então tem que ter muito cuidado na hora de entrar no mar para não acabar pisando em cima de um ouriço por acidente. Ontem eu acompanhei uma pessoa que, infelizmente, aconteceu isso e tivemos que levá-la até o posto de saúde aqui de Morro de São Paulo para fazer a retirada dos espinhos. Se esses espinhos não são retirados, geralmente você tem sintomas de febre e muita dor. Então, muito cuidado aí. E para os praticantes de musculação, aqui na segunda praia, você irá encontrar a Praia Anos Beach. Uma academia ecológica feita totalmente de madeira. E o melhor, gratuita. Ela é bem completa e tem até pesos livres. É só ficar atento às instruções e fazer seu treino curtindo esse visual incrível. Se você conhece alguma academia mais encantadora do que essa, diga aí nos comentários. Algo que muitos vídeos enfatizam é sobre cuidar a tábua das marés para poder aproveitar as piscinas naturais. Mas certamente você irá curtir a praia, mesmo com a maré alta, principalmente se você estiver na esquina da terceira com a quarta praia. Agora, é o início da primavera. As águas estão com uma temperatura amena e um pouco turvas. Me disseram que a partir de outubro, o mar da região começa a ficar quente e as águas ficam cristalinas. Acho que terei que voltar para conferir. Para quem quiser dar uma espiadinha no que está acontecendo agora em Morro de São Paulo, vou deixar nos comentários o link de duas câmeras ao vivo, 24 horas. Uma mostra a vista da primeira praia, do alto do Morro do Farol, junto dos cabos da Tirolesa. A outra tem a visão da Rua da Prainha e da terceira praia. Ficou com alguma dúvida ou quer contribuir compartilhando o que sabe sobre Morro de São Paulo? Coloque aí nos comentários para que possa ser útil para todos que desejam se preparar para conhecer esse paraíso. Até a próxima!